A Missão Polvo. Em algum lugar de São Paulo, o Jairzão treinando o eletricista, o Jairzão avisa o eletricista, que no dia seguinte terá que ir em uma reunião no escritório conversar com o Engenheiro Divino, sobre sua nova missão, a Missão Polvo Celestial. Na mesma noite o eletricista chegou em casa. Agradeceu a Deus pela benção concedida, pediu sabedoria para enfrentar essa batalha, e com toda fé na palavra de Deus, sabe que nasceu para esse dia, porque desde pequeno, Deus tem obra em sua vida. Então amanheceu o dia e o eletricista segue em direção da empresa, enfrentar de frente, o que há muito se era prometido. Eletricista, bom dia, Engenheiro. Estou honrado em ter recebido a Missão Polvo. Engenheiro, bom dia, Eletricista. Confio plenamente em suas habilidades para liderar essa tarefa celestial. Tenho certeza de que você enfrentará esse desafio com determinação e sucesso. Eletricista, com certeza, Engenheiro. Estou ciente da importância dessa missão e estou preparado para superar qualquer obstáculo que possa surgir. Me sinto muito honrado por ter sido escolhido para liderar essa equipe. Engenheiro, sua reputação e experiência na área elétrica foram os principais motivos para eu confiar essa missão a você. Tenho certeza de que você garantirá um sistema elétrico confiável e seguro para o local, beneficiando a todos que dependem dele. Eletricista, obrigado pelo voto de confiança, Engenheiro. Me dedicarei completamente a essa missão e farei o possível para cumprir todas as etapas com segurança, eficiência e a benção dos céus. Engenheiro, tenho certeza de que você conseguirá. Acredito no seu conhecimento técnico e nas habilidades de coordenação de sua equipe. Lembre-se de que estarei aqui para auxiliá-lo e supervisionar cada passo do projeto. Eletricista, sua orientação e proteção serão fundamentais para o sucesso dessa missão. Fico tranquilo em saber que poderei contar com seu apoio ao longo do caminho. Engenheiro, juntos, seguiremos o plano celestial, cumprindo cada etapa e entregando um sistema elétrico de excelência, iluminado pela sabedoria celestial. Essa missão será um marco em sua carreira, elevando você a um patamar celestial de competência e reconhecimento. Eletricista, agradeço imensamente pela oportunidade de liderar essa missão. Me comprometo em realizar o trabalho da melhor maneira possível e tenho certeza de que, ao fim do projeto, receberemos a gratidão e admiração daqueles que se beneficiarão do sistema elétrico seguro e eficiente que implementaremos. Engenheiro, tenho plena confiança em você e sua equipe. Essa experiência divina proporcionará um forte crescimento pessoal e profissional, fortalecendo sua fé e crença na importância de seu trabalho. Estou certo de que você trará honra ao seu nome e à sua profissão. Eletricista, muito obrigado, engenheiro celestial. Sua confiança e palavras de incentivo significam muito para mim. Darei o meu máximo para cumprir essa missão com excelência. Engenheiro, estou ansioso para ver o resultado final e tenho certeza de que será incrível. Boa sorte, eletricista. Que a benção celestial esteja sempre com você e sua equipe. Eletricista, muito obrigado, engenheiro celestial. Vamos iniciar essa missão com confiança e dedicação. Com a sua ajuda, tenho certeza de que teremos sucesso.